E aí o Carlão, mestre, com a derretida no setor de construção civil, a Lojas Quero Quero está sofrendo também, a tese é cruzada. Eu acho que tem relação, tem ali alguma referência. Não é diretamente com construção civil de grande porte, como é o caso de Cirela, Melnick, por aí. Por quê? Porque aquelas operações não vão comprar no varejo de construção civil, certo? Elas não são propriamente a demanda da Loja Quero Quero. Se você pensar no consumidor, eu acho que fica um pouco problemático. Por quê? Porque quando o consumidor está fazendo reforma e tal, ele geralmente não escolhe, a menos que seja muito necessário, fazer reforma nesses momentos de inflacionamento. Então, eu acho que aquela operação ali pode ter algum sofrimento, dado que está muito vinculada à reforma de casa, à construção de puxadinho, à reforma na loja e por aí vai. Eu acho que esse momento, as reformas e movimentos que vão ser feitos ali, que vão, de fato, levar você para uma loja Quero Quero, para uma Leroy Merlin e por aí vai, vão ser, ou Leroy Merlin, se quiser, vão ser só o que seja necessário. Estourou um encanamento, tem que tapar a parede. Aí sim. Então, eu acho que ela pode ficar para trás, no sentido de que ela está vinculada mais ao consumidor, daqueles pequenos projetos, pequenas reformas e por aí vai, do que propriamente vinculada às grandes construtoras. Eu prefiro estar vinculado à parte das construtoras nesse momento. Em períodos onde os juros estiverem muito altos, excesso de apartamento disponível para venda, e eu tenho a população não tão pressionada, eu preferiria a loja Quero Quero por quê? Porque daí é muito mais provável que, ao invés de trocar de apartamento, o cara faça uma reformazinha, melhore a condição de vida, para não ter que trocar de apartamento, para não ter que fazer aquele financiamento de trocentos anos e ficar pagando juros altos. Nesses períodos, aí sim, eu preferiria algo vinculado para expor a construção civil a algo mais lojas Quero Quero do que a construção civil. Nesse momento, eu vejo a construção civil ainda com força, conseguindo repassar a grande parte do preço nos níveis mais altos de renda. A gente vê isso em Melnick, vê isso em Cirela. E a gente não vê o mercado crowdiado com excesso de apartamento nem nada, eles estão todos receosos, dado a crise que a gente teve com excesso de construção civil tempos atrás. Então, não acho que é o melhor momento para entrar ali. Então, é o melhor momento para entrar em Cirela. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.